Música Estamos de volta com o Taroba Rural, agora eu estou aqui na Vida Brasil, bem próximo à esquina com a Rocha Pombo, no bairro São Cristóvão em Cascavel, na Florestal, que é revenda aos quartos em Cascavel para toda a região também. Na sexta-feira teve o dia de loja, um dia especial. O Samuel está aqui, vai conversar comigo para explicar esse dia que foi muito bacana, os clientes puderam ver todos os produtos, demonstração do que a Usquarna tem, da marca, inclusive o pessoal da fábrica da Usquarna esteve por aqui. Conta um pouquinho para nós desse conceito, desse dia de loja, Samuel. Então, nós podemos trazer o pessoal da fábrica para estar junto, acompanhando todo dia. A gente fez demonstrações das máquinas, o pessoal gostou, está sendo um sucesso o dia de hoje, graças à parceria que vocês estão fazendo com a gente. A gente veio bastante gente em função do programa e, devido ao grande sucesso que teve o dia de loja, a gente vai estender as promoções e os preços para mais uma semana também. Poxa, que bacana! Então, o cliente que vier já a partir de amanhã, segunda-feira, já vai encontrar os preços congelados, digamos, o que estava indo na promoção de sexta-feira. Exatamente, pode vir que os preços continuam exatamente iguais como foi o dia de hoje e vai se dar bem com produto bom e preço bom. A cooperativa Cevalha, em Palotina, está há quase um ano em funcionamento com o novo abatedouro de peixes. E há poucos dias, a segunda linha de produção entrou em funcionamento. É mais qualidade de vida, geração de emprego para centenas de pessoas e famílias. Essa roleta tem girado pelo menos 150 vezes mais por dia nas últimas semanas. É o número de funcionários que aumentou com o início do segundo turno do abatedouro de peixes. Agora, são 450 pessoas que conseguem abater 60 mil tilápias por dia. Nós passamos de 45 mil por dia, tilápias dia, para 60 mil tilápias dia, né? Tilápias de um quilo com essa abertura do segundo turno. A nossa meta é chegar a 80 mil até novembro e depois 90 mil até abril do ano que vem. Os trabalhadores vêm de várias cidades e estados diferentes. Na chegada, já tem o lanche para depois irem para as linhas de produção. O William vem todos os dias de Iporã para Palotina trabalhar. Percorre os quase 50 quilômetros na certeza de que conseguiu uma nova oportunidade na vida. O Cristiano também pega a estrada todos os dias para trabalhar aqui. O biólogo vem de Toledo e depois de seis meses desempregado, conta que a nova oportunidade veio em muito boa hora para ele e para a família. O mercado de trabalho hoje está completamente estagnado na região, então as poucas empresas que ainda estão contratando são da área, como empresas como a Cevale, né? Fiquei seis meses buscando essa vaga, hoje eu consegui ser contratado. Eu completo hoje uma semana de trabalho. A Cleide veio de bem mais longe, Lins, interior de São Paulo. Ela e o marido vieram de caminhão com a mudança. Doze horas de estrada. Deixaram filhos e uma história para recomeçar a vida em Palotina e na Cevale. E nós conheciam um casal de amigos que moram aqui, trabalham aqui, né? E eles dão ótima referência da Cevale para a gente e a gente veio para cá. E foi muito rápido. Acho que a gente foi tão abençoado assim porque foi muito rápido. Nós chegamos na segunda-feira, na quarta fizemos entrevista e na outra terça eu já comecei a trabalhar. Para mim, está sendo uma experiência muito boa, né? E toda a expectativa que eu tinha em relação a Cevale está me surpreendendo. Depender de você, agora que você quer que o teu esposo venha trabalhar aqui também. Sim, ele já fez a entrevista, né? Fez os exames, agora estamos esperando ele entrar também. Então, para nós aqui o emprego da Cevale está sendo muito bom. E o meu objetivo é ajudar minhas filhas lá no estado de São Paulo, que eu deixei duas filhas e um netinho lá, né? E vamos ver como fechou a semana a Arroba do Boi. Em Cascavel, R$ 147,00, R$ 148,00 em Londrina e R$ 142,00 em Toledo. O quilo do porco, em Londrina, R$ 3,40. Em Campo Mourão, R$ 3,00. R$ 3,60 em Humuarama. O frango em Cascavel, R$ 2,61. Em Maringá, R$ 3,22. Em Humuarama, R$ 2,95. Hora dos abraços, hoje especialmente para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no Face, tá? No domingo passado, eu não consegui mandar abraço para todo mundo. Então, estou devendo aqui, ó, para o Laércio Nascimento de Penha, Santa Catarina, para a Guarapuava, o Maurício, o José Domiciano. Ele é de Laranjeiras do Sul, também acompanhando o nosso programa. Bom dia, dá aqui para nós a Fátima Araújo. Manda um abraço, Fátima Araújo, sou de Catanduva, no Paraná, bom dia para você. Itajaí, Santa Catarina, o Evandro Oliveira, olha quanta gente de fora acompanhando o nosso programa. O Claudemir, o Claudemir não disse para a gente de onde é, ele até fez um comentário em relação à matéria das formigas que nós colocamos no programa na semana passada. Obrigada pelo seu carinho, tá, Claudemir? O Celso, de Lene, também conosco. O Laércio, de novo aí, ó, de Penha. O Maurício, né, de Guarapuava. Tem mais gente aqui, vamos virar a página? Tem, ó, o Paulo Matheus Ramos. Ele é lá de Londrina, ô, garoto. O Paulo sempre acompanhando o nosso programa, fã de carteirinha. Esse sim, hein? Um abraço para você. O Marílio, Maurílio José de Souza, também mandando abraço para nós. O Osvaldo, tem também o pessoal de uma ONG, ONG Atletas de Jesus. Bom dia para vocês, obrigada pelo carinho também. Tem mais gente, vamos virar aqui? O Arthur Valmir, ele dá bom dia, conseguimos acompanhar os plantios. Ah, o preço do diesel, ele comentou uma matéria também da semana passada, que o preço do diesel está muito caro, né? O André Sonoda, ele é de Japão. Olha aqui, pessoal, do Japão, de Shiba, Shibaken. Deve ser o nome da cidade dele, né? Do Japão, acompanhando a gente. Valeu, André, obrigada mesmo pelo seu carinho. A Juscelia também, Juscelia do Nascimento, bom dia para você. A Terezinha, é muita gente. Tem mais aqui, ó, Jane da Rocha, o Guerreiro Hércules, Noel Souza, José Silvestre, Paulo, tem muita gente. Obrigado, pessoal, pelo carinho de todos. Isso aqui é o que eu estava devendo da semana passada, tá bom? Quer também acompanhar o nosso programa? Veja agora como é que você faz para mandar recado, fotografia, abraço, falar conosco. O nosso telefone é o 45-3220-1100. O e-mail, sirlei, arroba, tarobá.com.br. Na internet, você nos encontra no youtube.com.br, tarobarural. E no facebook.com.br, sirlei, benete. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. Pode mandar o recado que eu vou te esperar, tá bom? Forte abraço a todos. Despeço agora do Taroba Rural, hoje produzido no Parque Tarquínio, em Cascavel. Fica no bairro Parque São Paulo, praticamente região central da cidade. Um bom domingo para você, uma excelente semana, que ela seja muito produtiva e de boas notícias. Até domingo que vem.